Com seis estações abordando diferentes assuntos, o Dia de Campo de Metodologia da Extensão Rural celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente e também os 63 anos da ASCAR. Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente e também como celebração dos 63 anos da ASCAR, o Dia de Campo de Metodologia da Extensão Rural reuniu representantes do governo estadual e colaboradores do Escritório Central da EMATER, em Porto Alegre. No evento, os participantes acompanharam a visitação em estações, assim como ocorrem no campo. Essa atividade surgiu porque a ASCAR tem uma metodologia de dia de campo no interior, uma metodologia da extensão rural. Então nós unimos as duas datas, o dia 2 de junho e o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então a gente resolveu fazer uma união dessas duas datas, e fazer essa atividade bastante interessante para o nosso pessoal do prédio central, com a metodologia do dia de campo com várias estações. E fizemos uma campanha de conscientização, de diminuir a poluição plástica e também de fazer a arrecadação de tampinhas plásticas, lacres de latinhas e também de piras, baterias, a logística reversa. Então a gente elaborou fodes, material didático para os nossos colegas. Sempre diz que a gente não conscientiza ninguém na área ambiental, a gente se sensibiliza. Então a gente tem certeza que ninguém sairá daqui ileso. Hortas em pequenos espaços, compostagem, aproveitamento integral de alimentos e separação do lixo Foram algumas das estações oferecidas aos participantes. O dia de campo lançou campanhas permanentes na Emater, como recolhimento de resíduos eletrônicos e a coleta de lacres de alumínio e tampinhas plásticas. São dois temas importantes. Hoje, nessa semana, vamos comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então isso é uma forma didática, inclusive dos técnicos que fazem parte, integro e também administrativo da Emater, na própria instituição, fazer essa demonstração do que a gente pode ser reaproveitado, o que a gente pode trabalhar no ponto de vista da sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Então nada melhor para comemorar os 63 anos da Emater, dentro da Semana do Meio Ambiente também, fazendo essa visão e essa conscientização dos técnicos da própria casa, que já tem essa consciência, que fazem esse trabalho de orientação no campo há 63 anos e comemorar também os 63 anos da nossa Emater, que tem um trabalho importante na assistência técnica e assistência rural, na prestação de serviço, no que tange a esse quesito de orientação ao agricultor, especialmente familiar, que precisa dessa assistência técnica para você melhorar as condições de produção, melhorar a questão da sustentabilidade no ambiente como um todo. Hoje nós estamos comemorando os 63 anos, mas estamos, neste mesmo momento, mostrando a todos os funcionários do escritório central uma ferramenta que é utilizada no campo, muito utilizada para levar tecnologia aos nossos produtores e justamente demonstra a parte administrativa da Emater, que é fundamental, que está por trás de todo o nosso trabalho feito no campo, tem um trabalho que é importantíssimo, porque o administrativo muitas vezes não aparece quem está lá no campo, acha que só a tecnologia levada ao produtor é suficiente. Não, uma empresa se faz com todos os seus colaboradores, desde o mais humilde até o mais graduado, até o presidente. Então, este dia de campo hoje está demonstrando justamente que esta ferramenta que hoje nós utilizamos para fazer extensão rural lá no campo, ela é também, aqui no setor urbano da empresa, também é fundamental. E por isso que a gente se sente muito gratificado no momento em que todos estão participando. E eu tenho dito que nós temos que fazer a Emater comemorar esses 63 anos, mas temos que projetar ela para os próximos 100 anos. E isso depende única e exclusivamente dos servidores e da nossa direção. O encerramento das atividades incluiu o Parabéns para Você, cantado pelos funcionários. Logo após, a palestra reflexiva Mude Você, Mude o Mundo. É como se eu me olhasse no espelho e compasse o espelho pelas espinhas do meu rosto. Eu quero mudar o espelho e não quero mudar a minha face. Então, para encerrar o evento, a palestra que vai ser realizada é sobre Mude Você, Mude o Mundo. Então, é mais uma reflexão filosófica de como o ser humano pode ser um agente de transformação e de mudança. Essa mudança que a gente tanto fala, que a gente tanto espera, como nós podemos atuar e gerar essa mudança tão esperada. Desde 1955, a Emater RS Ascar é referência de qualidade em assistência técnica e extensão rural no Rio Grande do Sul. As ações extensionistas transformaram a vida social e econômica da população gaúcha, em especial daqueles que vivem no campo. O curso na Fazenda Ipanema, em São Paulo, aos pioneiros da extensão rural, foi base para os processos de educação na aprendizagem, comunicação, relações humanas, planejamento e desenvolvimento do caráter técnico-social da instituição. Ao começar a saga extensionista, os moços e as moças da Ascar, contratados e treinados, entram em seus veículos e partem para concretizarem o método mais tradicional da extensão rural, a visita às propriedades rurais. Provavelmente, não imaginavam o grande significado daquela ação para o desenvolvimento rural do Rio Grande do Sul. Desde a sua criação, na década de 50, a maneira de conversar com a sociedade se modificou, adaptando-se às mudanças tecnológicas no tratamento das mensagens, ao mesmo tempo em que é a própria referência em tecnologias para o meio rural. Em 14 de março de 1977, foi criada a Emateria RS, Associação Rio Grande de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural. Estava inaugurada uma nova etapa de relacionamentos com parceiros e sociedade. Com a mudança, a Emateria RS Ascar se aproxima mais das políticas de Estado. Atualmente, o convênio pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo permite maior interação nas comunidades para implementar a missão de promover o desenvolvimento rural sustentável no Rio Grande do Sul. O público beneficiado pela Extensão Rural Gaúcha tem assegurado a continuidade dos serviços socioassistenciais prestados pela Emateria RS Ascar. São milhares de famílias de agricultores, pecuaristas, indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e pescadores artesanais. A realização das atividades de assistência técnica, extensão rural e social, junto ao público, cumpre o papel de assessorar e garantir os direitos dessa parcela importante da população dos municípios. As atividades realizadas pela Emateria RS Ascar ao longo dos seus 63 anos de existência nascem inicialmente com a caracterização de entidade filantrópica. Mais tarde, a política amadurece e se especializa. A assistência social assegura o espaço na formação de política pública específica, com um olhar para as atividades socioassistenciais. A partir daí, o fazer da Emateria RS Ascar é certificado como entidade beneficente de assistência social. Os serviços de educação não formal desenvolvem os processos rurais de gestão, organização, produção, beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços. A busca é pela soberania, segurança alimentar e estímulo à participação cidadã ao disponibilizar políticas públicas, programas, projetos, serviços e ações do Estado. Emateria RS Ascar, compromisso com o desenvolvimento sustentável no rural, com renda e preservação do meio ambiente.